É galera, ninguém dava nada pela essa conta do Zezinho, galera, olha essa skinzinha veia feia aqui, ó, ainda tá com esse estilo de luta aqui elétrico que não tá nem V2 Mas olha só o que o Zezinho tem no inventário, cê tá doido, uma Kitsune permanente E galera, só quem quer aí ganhar uma Kitsune permanente, totalmente de graça, vai assistir esse vídeo até o final Porque eu vou tá fazendo vários sorteios de frutas permanente, beleza? E a Kitsune é uma delas, então não perde nada Só que galera, se liga só, hoje eu tive uma ideia bem, bem interessante Eu pensei em testar aí, num caso, pra ver se dava pra bugar o jogo aqui e pegar uma Kitsune num giro Só que pra isso a gente tem que ficar várias horas aqui girando frutas nos iolos pra tentar bugar ele Será que eu vou conseguir, galera? Não sei, cara Mas antes de tudo, já deixa aquele likezão, também vamos tá utilizando novos códigos aí Mais todos os códigos aqui do jogo atualizado, beleza? Mas vamos lá, galera, ó, eu tô com minha segunda conta ali Só que o que é que acontece? Não é pra essa minha segunda conta Acredito eu que eu já girei, eu acho que eu não vou conseguir mais girar Mas vamos ver aqui, cara, ó, deixa eu ver se eu já consigo girar nessa conta Ah não, o vídeo foi pra loja E aí, ó, galera, a loja acabou de resetar, vamos ver se a Kitsune veio aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu ver, já pensou, galera? Também seria muito difícil, ó, não tem nada na loja Mas beleza, deixa eu vir aqui Deixa eu ver se eu consigo girar aqui rapidão Deixa eu ver aqui quanto tempo falta também Opa, consegui girar, galera, ó, peguei uma frutinha do gelo, uma ice Só que agora, galera, também ficou mais difícil de pegar frutas Por quê? Porque o Death King, né, que era o NPCzinho que vendia, que trocava aqui ossos por giros Ele saiu, galera Agora aí tá mais difícil de pegar frutas aqui no jogo Mesmo assim, vamos lá, vamos tentar pegar uma Kitsune Como vocês vão entender no vídeo, beleza? Mas vamos lá, ó, vamos girar primeiro nessa conta aqui, né? Vamos fazer um bug aqui bem legal hoje, tá? Vamos lá, vamos girar aqui já, ó, tome Ah, galera, vem fruta do espinho, cara Isso que é azar Mas beleza, vamos lá, galera, ó, vou soltar essa fruta aqui do espinho Beleza? E a gente vai começar agora a dar aquele farms, né? Aquela farmada aí legal aqui de frutas Vamos ver aqui o que é que vai acontecer Galera, eu nunca vi um NPC tão bugado como tá hoje aqui os ioles, cara Se liga só É, quem tava aí assistindo viu que eu peguei a fruta aqui da Ice Aí, galera, eu peguei três frutas do espinho e três frutas da fumaça Véi, é muito azar Mas vamos ver agora se em vídeo vai dar bom aqui, cara Deixa eu girar aqui rapidinho, toma Ah, não, de novo Galera, eu tô falando que tá bugado Só tá vendo espinho e fumaça Juro pra vocês Ou é espinho ou é fumaça Ou é espinho ou é fumaça Meu Deus do céu, cara, ó Só vem espinho e fumaça Deu ruim aqui pra mim, viu? Eu quero bugar o NPC aqui Mas não é pra pegar fruta ruim, não É pra pegar fruta boa Mas já já a gente vai tá conseguindo, tá? Eu tenho um segredo aqui, uma carta na manga Ah, galera, tá difícil, cara Tá difícil Eu não peguei uma fruta do espinho agora Aí eu tirei e peguei uma flame Seguida, peguei duas flames seguida, galera Parece que os iolos ali tá meio bugado E ele tá vindo frutas repetidas, né? Tomara que venha uma fruta boa E depois vem outra fruta da mesma e boa de novo, né? Vamos ver aí Porque vai tá ou isso aqui Tá meio estranho Galera, vocês não sabem o trabalho que deu pra pegar essa porta Aqui, cara, ó o tanto de fruta que eu tirei A fruta melhorzinha que eu peguei foi a fênix E eu já tava até desanimado Mas, né? Quem aí, no caso, quem corra atrás conquista, né? Doido E eu consegui aqui pegar uma porta Mas o nosso objetivo aqui é a kitsune, né? E a gente vai tá conseguindo ela, galera Nesse vídeo de hoje Então se prepara E já já a gente vai tá bugando o jogo A gente não bugou ele ainda E galera, adivinha só o que aconteceu? O Roblox atualizou E eu perdi todas as minhas frutas Aê! Vai, perdi Perdi minha porta Perdi minha fênix E ainda mais umas 30 frutas Que tá aqui no chão, meu Deus Galera, que azar, cara Como é que o jogo faz isso? Vamos lá E ainda vem uma fumaça no giro, velho Tem como não Oh, meu Deus Eu acho que por hoje eu vou cancelar aqui, cara Galera, vamos ter que continuar aí, cara Mas, né? Agora deu ruim Perdi porta Eu perdi fênix Por que que o Roblox foi atualizar? Cara, meu Deus Fiquei até triste E galera O Farma continuou aqui E se liga só Acabei de girar nessa continha aqui, meus amigos Ó, vamos lá E o pior, galera Só tinha mais um giro Porque o dinheiro já tava quase acabando E eu consegui pegar uma frutona do veneno Será que tem alguém perto aqui? Deixa eu soltar essa fruta aqui Só pra vocês verem Beleza, galera Que top, hein, velho Já pensou sair se alguém correr agora E pegar essa minha fruta? Mas, beleza Eu vou pegar E vou armazenar essa fruta aqui Pra, num caso aí De, num caso que é a internet Ou algo do tipo Igual aconteceu da outra vez Eu não perdi a fruta Ó, aí galera Parece que tá rendendo mais O que é que eu tô fazendo agora, galera? Antes eu tava girando somente No meu servidor privado Mas agora eu tô entrando em servidores aleatórios E tô girando E tô dando mais sorte do que eu tava Porque, da outra vez Eu girei, tipo Uns 30, 40 frutas Pra pegar uma porta E agora eu girei umas Nem 10, não foi E já peguei uma fênix E uma fruta do veneno Ou seja, tá dando melhor Eu tô entrando em servidores aleatórios Eu vou falando pra vocês, meus amigos E agora eu tive a sorte De pegar essa Buda E galera Eu vou sortear essa Buda Pra vocês nesse vídeo aqui também Então é só assistir esse vídeo até o final Pra você não perder nada Beleza? Vamos lá Vamos armazenar essa frutinha aqui Pra gente não correr risco de perder Igual aconteceu com a outra Eu fiquei muito, muito triste É, galera Agora veio uma fruta da gravidade Não é tão boa, né? Mas é uma frutinha mítica Então já vamos armazenar Essa frutinha da gravidade E galera O farm aqui tá insano Já entrei Depois que eu peguei aquela Buda Já entrei umas 15 contas já Porque eu tô entrando aqui Nessas continhas Tá vendo, ó É só clicando, galera E entrando aqui, ó Join Server É só clicando e entrando aqui E olha o tanto de conta Que tem aí pra mim entrar, ó Meus amigos do céu Eita, galera Consegui pegar mais outra Buda Isso que é sorte, hein Meus amigos Vamos lá Já vamos armazenar também Essa Budazinha aqui Porque eu também vou estar Sortendo ela pra vocês Já, já É, galera Dei mais sorte Eu tô dando mais sorte Do que ontem, né Porque isso aqui Nós já estamos em outro dia Eu gravei ontem Eu tava girando aquelas outras frutas Do começo do vídeo É, de madrugada, tá Duas horas da manhã E agora é umas oito horas E a gente tá dando sorte, cara Aqui, ó Tá dando melhor do que de madrugada Ah, galera Vem mais uma Fênix, cara Eu quero a Kitsune Meu Deus do céu Será que não vai vir, galera Essa Kitsune aí, cara Vamos ver se eu consigo armazenar Beleza, armazenei Galera, tá difícil, cara Eu já girei aqui Muita, muita, muita Fruta mesmo E até agora nada, cara Meu Deus do céu Ah, galera Eu peguei outra Buda, velho Meu Deus do céu Já é a terceira Que a gente consegue pegar E, galera Vai ter muitos sorteios Da fruta da Buda Nesse vídeo Porque é o que eu tô mais Tô pegando Já peguei três E, galera Tô nas minhas últimas contas Galera, girei muita fruta Pra vocês terem noção Eu tenho mais de 50 contas aqui E eu girei com todas Não peguei nenhuma fruta Tipo, nenhuma dragon Nenhuma dog Nenhuma fruta assim Tão insana Meus amigos Que azar é esse, cara Mas vamos lá Ainda temos duas continhas aqui Pra gente estar girando Então vamos aproveitar Ó, veio fruta do gelo Aí eu venho aqui pra próxima Que é essa Que já tá aqui Beleza, ó Vamos ver aqui Ah, galera Essa aqui, ó V4 Cara, eu nem me lembro Eu tenho tanta conta aqui, ó Tá tudo guardado aqui Só que eu nem sei Como é que é Essas contas, ó Tá indo Essas aqui tão azulzinhas, ó É tudo que eu entrei Tá vendo, ó Que tem esse pontinho azul, ó Tá indo Essas que tem Esse pontinho azul É porque eu já saí do Do jogo aqui em si Mas é como se eu tivesse online ainda Aí agora Essas daqui verdinha É porque eu tô no jogo Mas beleza, cara, ó Vamos lá Não, não É dessa daqui, galera Ó, na verdade é nessa Eu tenho que entrar nessa E vamos lá O maninho aqui com Kitsune Brabo demais Mas beleza Vamos lá Vamos ver aqui, ó Ó, cai no mesmo servidor Que a outra Porque eu tô sempre Entrando no servidor aleatório, né Vamos virar aqui Ah, não Peguei mais uma Rocket Ah, eu tenho mais duas contas aqui Agora que eu me lembrei, ó Eu tenho mais duas continhas aqui, ó Tem essa continha aqui E também tem essa conta aqui Só que essa conta aqui Eu tenho que copiar Esse código aqui Do servidor do BlocksFruit Porque essa continha aqui Galera, eu tava usando ela Pra farmar no Blade Ball Aqui, ó Pronto Acho que já entrou lá Vamos clicar pra entrar então Né Beleza Já tá entrando aqui E a gente tem essas duas contas aí Pra gente tá girando Então vamos girar rapidão Vê aí se a gente consegue pegar Isso aqui Kitsune Porque, véi Tá difícil, tá Vamos lá Mansão Tartaruga Beleza Bora que bora, cara Véi Tá difícil pegar E girei com conta de mais Dei mais de 100 giros, galera Precisa ter uma só mais de 100 giros Porque eu girei duas vezes Eu girei de madrugada Tá Com as minhas 50 contas E girei agora de novo E eu acho que eu tenho Mais de 50 contas, tá É muita conta Mas beleza, ó Opa Ah, não Nas últimas Galera Nas últimas Véi Tem como não Na última Ó o cara lá Tem a sorte dele toda Toma Já vou armazenar minha fruta, né Ó o outro pegou igual Eita, galera Ó o cara soltou ali a fruta Vamos entrar aqui então Beleza, galera Ó, tem essa conta aqui também Pra gente tá girando Galera, agora eu dei sorte Opa, entrou no mesmo servidor da outra Vamos girar aqui Já pensou, galera Na última Vinha Kitsune Ai Ah, veio da mola Pronto, galera Já voltamos aqui Pra conta do Zezinho, né Porque eu vou tá falando pra vocês aí Como é que vocês vão participar Do sorteio Dessa aqui, ó Frutona Da Kitsune Permanente Beleza Eu comprei ela ontem E eu vou tá falando pra vocês Como é que vocês vão participar Do sorteio dela Beleza Basicamente é o seguinte Ah, também tem o sorteio da Buda, né Eu falei que sorteia a Buda pra vocês Então Vamos tá sorteando aquela Vamos tá sorteando duas Budas Tá, pra vocês aí também Pra você participar dos sorteios, galera É muito simples Tem que tá inscrito no canal Beleza Deixa o like nesse vídeo aqui Se inscreva no canal E se inscreva no canal E comentem aí nos comentários Beleza Comenta aí, ó Buda Ó, Buda Wonderline E o seu nick do Roblox Beleza Comenta aí nos comentários Buda, Wonderline E o seu nick do Roblox E você vai tá participando do sorteio Não de uma Mas de duas Budas Beleza E eu vou tá sorteando aleatório Ou seja, vai ter mais de um ganhador Eu tenho uma quantia exata Nessa conta aqui, ó Duas Budas, né Top demais Mas beleza, galera Ó, já comenta aí E lembrando Tem que tá inscrito no canal E também aí Tem que deixar o like no vídeo Pra você tá participando Dos sorteios Beleza Mas vamos lá Basicamente também Aqui tem o sorteio Dessa fruta Pra gente tá fazendo Da Kit Suni Permanente Que eu falei que ia fazer No meu vídeo de ontem Beleza Se o vídeo batesse 2k de like E o vídeo bateu Então Se você quiser participar Do sorteio Dessa Kit Suni Permanente Você vai ter que ir No meu vídeo de ontem Beleza No meu vídeo de ontem Da atualização do Blox Frut Vai lá E comenta lá nos comentários Você vai ter que assistir o vídeo Pra saber Como é que você vai comentar certinho Mas você vai participar No sorteio De um Kit Suni Permanente Beleza Agora galera A gente vai tá entrando Naquela continha noob Pra gente tá utilizando Um novo código E também todos os códigos Aqui Do Blox Frut 2023 2023 Atualizados Beleza Pronto galera Já estamos aqui Na nossa continha noob Agora vamos tá começando A utilizar todos esses códigos Tá Então já utiliza aí Tigre de Ace Beleza Ó 20 minutinhos De XP Boost Vamos pra o próximo Codiguinho Então já utiliza esse código Que é o Tantai Gaming Beleza Já utiliza esse código aí Como vocês podem ver Também funcionou E a gente ganhou XP Boost também Ok Utilize aí também Esse próximo código Que é o Sub2 Com clique zero Você vai tá ganhando Um ponto de reembolso De estatísticas Certo Vamos para o próximo código Utilize aí Sub2 Noob Master 1, 2 e 3 Beleza Vocês vão tá ganhando aí Uma hora já De XP Boost Beleza galera Vamos pro próximo Codiguinho aí Então já utiliza Esse código aqui Que é o Sub2 Gammy Robot Underline Reset 1 Beleza Ó Mais outro código De resetar status Beleza Agora utilizem aí Mais esse código Aqui galera Que é Sub2 Gammy Robot Underline XP 1 Mais um código Que dá meia hora De XP Boost Tá Vamos pro próximo código Então Já utilizem aí também Esse código Que é o Sub2 Fer 999 Beleza Outro código De XP Boost Vamos pro próximo Codiguinho então Utilizem aí galera Também esse código Sub2 Da Iglock Também código De XP Boost Como vocês podem ver Já passando Das duas horas De XP Beleza Utilizem aí agora Sub2 Capitã Maui Também código De XP Pra vocês Vamos pro próximo código Então E também tem novo código Que a gente vai tá Utilizando já já Utilizem aí Star Rate Mine Que vai tá te dando aí Como vocês podem ver XP Boost Também Próximo código Já utilizem aí também Star Code Eu Tá Esse código aí Também vai tá dando XP Boost Como vocês podem ver Tem muito código De XP Boost Isso é bom né Porque Aí Iniciantes Podem chegar a nível Rápido aí No máximo né Beleza Magic Boost Já utilizem aí Como vocês podem ver Mais esse código De XP Vamos pro próximo código Utilizem aí Kit Gaming Beleza Marrom código Que funcionou Também utilizem aí Esse código aqui Que é o Aqui ó JCWK Beleza Outro código de XP Boost Já estamos com 4 horas e 10 minutos Galera Agora utilizem esse código aqui Que ele vai tá dando um BL Pra vocês ó Food10 Underline V2 Vai tá dando aí 2 de BL Também temos aqui galera ó Esse código aqui Que é o Food10 Que vai tá dando 1 de BL Beleza Então Já vamos pro próximo código aí Utilizem aí também galera Esse código que é o N1 Underline Is1 Underline Pro Tá Também código de XP Boost Então que vamos galera ó Outro código de dinheiro Galera ó Aqui ó Que é o Chandler Beleza Já utilizem aí Esse código não dá nada Mas funciona Vamos pro próximo código então Utilizem também galera Outro código de XP Boost Que é o Opa Faltou um B aqui galera É BLUX Tá Então Aí ó BLUX Beleza ó Mais um código de XP Boost Vamos pro próximo código aí Que dá dando um título no jogo Aí ó Big News Tá E ó E vai tá dando um título no jogo Pra vocês Utilizem aí também Esse código aqui Já vou pegar ele Aqui certinho Ok Utilizem aí ó Achioli Tá Utilizem esse código aí Vocês vão ganhar Já temos 5 horas e 10 minutos De XP Boost Beleza galera Agora vamos pro próximo código aqui Utilizem aí também Esse código que é o Sub2 oficial Nubie Beleza ó Também código aí de XP Boost Eu acho né Se eu não me engano Vamos pro próximo aqui ó Esse código aqui Que é o Secret Underline I de mim Né Como vocês podem ver Tá inválido Não utilizem esse Aqui ó Próximo código aqui ó Utilizem aí ó Kit Underline Reset Beleza Mais um ponto de reembolso De estatísticas E o novo código aqui Esse aqui é novo Não não Esse código aqui também Acho que não tá inspirado Quer ver ó Ah tá inspirado E tem um novo código também Que eu vou passar pra vocês agora Vamos lá galera ó O novo código É esse daqui ó Vamos lá Deixa eu colocar aqui ó Neutrol Beleza Já utilizo isso aí ó Neutrol Beleza Esse código aqui Ó Funcionou E a gente tá agora com 5 horas e 50 minutos Parece que a gente ganhou aí De XP Boost Então é isso galera De pra que tenham gostado do vídeo Nós tamo junto Valeu Até a próxima e fui Até a próxima e fui